Cheguei da academia, agora vou preparar meu cuscuz, gente. Faz uns dias que eu não como. Eu gosto de dar montada aqui no potinho. Pra garantir que não grude na hora de eu desenformar. Porque eu gosto de desenformar. Poderia comer aqui no pote mesmo, né? Que eu faço lá no micro. Mas eu gosto de desenformar. Aí eu vou colocar o cuscuzinho que eu deixei de molho. Deixei de molho na água com um pouquinho de sal, gente. De um dia pro outro. Eu gosto de deixar aqui de um dia pro outro. Agora aqui vamos rechear. Vamos rechear com requeijão. Se for requeijão, presunto e queijo. Um pouquinho de requeijão. Um pouquinho. Ó, eu não mostrei, mas eu coloquei o presunto e o queijo aqui. Uma fatia de cada, picadinho. Agora eu completo com mais cuscuz. E aí eu vou levar lá no micro-onda, gente. Eu deixo um minuto e meio, dois minutos. E daí eu já desenformo ele. Nossa, gente. Se eu tivesse medido, não ia dar tão certo o que eu tinha feito aqui. Meu Deus. Então, gente. Agora é só levar lá no micro. Gente, eu deixei dois minutinhos lá no micro. E agora vamos ver como que vai sair o nosso cuscuzinho. Aí, gente. Ó que prático, ó. Pra quem não tem um cuscuzeiro, ó. É assim que eu faço. Ó, o requeijão tá caindo, gente. Que delícia. E olha isso, minha gente. O cuscuzinho. Que delícia. Fala se não é bom, hein? Fala.